O vento que vem do mar Remexe o ar, revira o chão E segue solto a voar Um sopro que chega ao sertão Chama que aquece a canção O som que vai ecoar É carregado de emoção E junta a gente a cantar E a pôr no sonho o coração Segue com fé e vai Ah, sopra o vento Ele vai transbordar Ah, o renovo Hoje vem Ah, deixa o vento Dispersar e recomeçar Tudo de novo Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez A viração A vida muda de lugar O tempo e a transformação A novidade ganha o ar Não me lançarei Ah, sopra o vento Ele vai transbordar Outra vez Ah, o renovo Hoje vem Ah, deixa o vento Dispersar e recomeçar Tudo de novo Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez